O presidente Bressan, quero dividir meu tempo aqui em duas questões. Primeiro, uma solicitação que o pessoal dos espaços que recebem as doações tem pedido. E eu faço um apelo aqui. A todas as pessoas que têm demonstrado solidariedade e têm enviado doações, doação não é descarte. Doação não é descarte. Quem quer praticar sua solidariedade vai separar sua roupa, de preferência lavar, porque pensa que lá na ponta, lá em Porto Alegre, lá em Eldorado, lá no Vale do Taquari, a pessoa vai receber aquela roupa e vai vestir. Então a roupa não pode estar suja, a roupa não pode estar rasgada, não adianta mandar sapato de salto, maiô, biquíni, sunga. Então, por favor, doação não é descarte. Quem tem roupa que é para ser descartada, faça isso na sua casa. E não repasse as pessoas de tantos espaços que estão dando o seu tempo, o seu trabalho, para ter que perder na tua irresponsabilidade e porquice. Então eu concluo dizendo, doação não é descarte. E mais uma vez aqui, eu destaco a solidariedade de muitos voluntários. Se pede que se amarre os tênis, dois tênis com cadarço ou com uma fita, de preferência já manda separadinho, faz um saquinho, uma sacola de mercado com as roupas de criança, de mulher. Isso vai ajudar quem está lá na ponta, que nesse momento tem tanto trabalho. Então a primeira questão é essa. Segunda, eu gostaria de destacar aqui os recursos do governo Lula para Caxias, que são importantes, necessários. Nós ficamos um longo tempo, a nossa cidade, sem receber recursos. Tivemos um anúncio de 25 milhões de reais para a obra de drenagens, para os piscinões, num anúncio da deputada federal, Dens Pessoa. Nós tivemos agora, no outro PAC, 4,6 milhões em três importantes projetos de regularização fundiária para o Cânion, de regularização fundiária para o Portinari e de saneamento rural para o Camanduli. Então, recursos necessários e importantes. Se falou muito aqui, gente. Eu sou um, ontem à noite eu estava na região do Mariane e do Vale da Esperança. E as pessoas, eu sou um dos que estou batendo todos os dias pela necessidade urgente dos recursos. Mas aí eu pergunto para vocês, sabemos da urgência. Perguntem se o prefeito Adiló, na responsabilidade que ele tem, e conhecendo a urgência, a premência, se ele vai botar o CPF dele à frente da responsabilidade de dar dinheiro assim, ó. Porque é isso. Eu entendo que nós precisamos de recurso emergente, mas minimamente nós temos alguns critérios que precisam ser seguidos. Eu ouvi a ministra Simone Tebet ontem, na Voz do Brasil e na Gaúcha, em duas oportunidades. Ministra que tem feito um trabalho importante e que disse a ministra Simone Tebet que entre hoje e amanhã vai ter um anúncio dos valores de recursos para as cidades de grande e médio porte que foram atendidos no Estado. Seguindo o mínimo de critério da flexibilização. Porque é isso. Do contrário, só se nós for no banco, vereador Petrini, o senhor que foi secretário de Habitação, o senhor sabe, está todo dia na rua. Mas, enfim, entre a urgência e a burocracia, nós temos que diminuir o máximo possível. Eu entendo que o governo Lula, o governo Leite e o governo Adiló estão trabalhando para isso. São os que estão brigando internamente, inclusive cobrando do governo. Mas, enfim, infelizmente nós temos essas amarras, estamos cobrando e precisamos de recursos pesadamente. Recurso para urgência, para dar comida para as pessoas, recurso para abrir as estradas e muito recurso para decisões de regularização e outras. Seu a parte, vereadora Rosi. Vereador Lucas, um... Desculpa, vereador Filipe. Vereador Filipe, desculpe. Não, vereador Lucas, só para somar a essa sua fala, e o governador Eduardo Leite acaba, há 10 minutos atrás, se pronunciar com os valores necessários para, iniciais para a reconstrução do Estado. As necessidades iniciais são de 19 bilhões de reais para a reconstrução do Estado do Rio Grande do Sul. Inicial. 19 bilhões de reais e, nas próximas horas, serão detalhadas as ações projetadas que contemplariam as necessidades do Estado. Então, se não existia um número agora, ele existe. 19 bilhões de reais inicialmente. Obrigado, vereador Filipe. A vereadora Rosi vai pegar a parte do Rafael, do vereador Rafael, mas só para concluir. E pensem, se nós quisermos enfrentar a questão da remoção, da regularização fundiária nas áreas de risco, em Caxias, três ou quatro que vem à manhã, nós estamos falando de quantias enormes de dinheiro, mas que, no curtíssimo prazo, podem salvar centenas de vidas. Então, esse é o momento. Que a Prefeitura se debruça em fazer os projetos ou inscrever no sistema aquilo que é necessário para a gente acessar a quantia de dinheiro necessária para fazer o que está a ser feito. Obrigado, vereador Lucas.